Novas imagens mostram o confronto entre o dono de um depósito de bebidas. Nós mostramos ontem aqui, tá? Muito estranho, inclusive. Esse depósito de bebidas no Santos do Mundo. Houve um confronto entre o proprietário e um criminoso. Um dos suspeitos morreu. A reportagem é de Alain Garcia. Três câmeras do circuito de monitoramento registraram toda a ação do bandido e do dono do estabelecimento. A troca de tiros aconteceu entre eles dois. A câmera 1 filma o criminoso. Ele é este de camisa branca que conversa com um rapaz na moto. Poucos segundos depois, um funcionário do local sai, enquanto a dupla se aproxima da calçada. O atirador segura algo com as mãos, mas não é possível identificar o que é. Os próximos nove segundos são decisivos. Falta pouco para começar o tiroteio. A vítima é este outro empregado, que conversa rapidamente com o bandido. Ele é atingido pelas costas, quando retorna para o mercadinho. A câmera 2 registra este momento. Veja que mais quatro pessoas estavam dentro do estabelecimento. São dois funcionários, o dono operando caixa, e um cliente que aguardava as compras serem embaladas. Mas ninguém foi atingido. Na câmera 3, a imagem mais fechada mostra em detalhe a troca de tiros. Nesta outra, a correria do momento tenso, e o dono saindo em perseguição aos criminosos. O proprietário do estabelecimento, que é advogado, registrou o boletim de ocorrência. A OAB disse que ele agiu em legítima defesa. A delegada responsável pelas investigações disse que só vai falar sobre o caso após a conclusão do inquérito. O bandido, autor dos disparos, morreu na hora.